Você não é vez como a mim me gusta, você tem que gostar a aventura Bom, quinta-feira, graças da manhã, vou folgar, tô precisando de folgar Porque hoje esse pensamento tá trabalhando um dia a mais, porque eu folguei com o anterior Foi meu amigo lá, então tô precisando de folgar É, o baby tá vindo pra cá É isso, hoje tá calor de novo, a noite tava melhorzinho Eu tô dormindo e continuo com o sono, tá horrível, eu peço É isso, eu quero começar a fazer bastante wills tiktok, sabe Mas eu quero gravar bastante coisa, eu já tô começando a gravar tiktok Tá indo bem, mas tô passando tudo no Instagram mesmo, né É, gosto que eu tô gostando bastante de gravar podcast e eu preciso montar com o vídeo no YouTube, né Mas é isso, gosto de folgar ainda Vou terminar aqui de comer Eu acho que minha mãe deixa eu ver o que é pra mim fazer Quando ela deixa eu ver, o que eu vou fazer? Muitinha, eu vou lá fazer a carne muito boa Ainda dá tempo, eu tô indo até a olinda, vem pra cá Ainda dá tempo Nossa, tô com uma dorzinha de cabeça, acho que ia ficar calor Tá, não tá Então, é isso Uma bolita E a gente vai conversar uma bolita Então, vamos lá É, esse misto que tá vindo, eu vou ter que fazer um monte de flor de sete Não dá, não dá pra... Não dá Então, esse misto que tá vindo, eu vou ter que fazer tudo Tudo que der, eu vou ter que fazer Mesmo cansado, com preguiça Sem vontade Não sei o que fazer, porque assim não dá Eu vou ter que tirar uma folha que tem de... Não sei da onde, não, eu vou ter que tirar essa folha que eu... Não fazer as coisas É, enfim Eu vi muito conteúdo Quero até ligar uma volta pro GTV Gente, um monte de coisa Então, assim, é isso Mas eu tô gravando bastante podcast Estão gravando bastante podcast Podcast é mais fácil de gravar E é bacana O ruim é que eu tô sem pique Muito apigado Enfim, é isso Enfim É... Alho normal Alho normal Aí eu vou temperar com páprica Eu tô com páprica Aqui é um limão Eu amo Tem couto também É... Glória E esse outro negócio que eu não sei o que é Esse é o tempero de tu, carne moída Então, vamos lá Eu vou tirar a primeira base aqui, né Enfim, eu tô gravando bastante podcast, mas tô falando enrolada que eu tô com preguiço, sei que daquele jeito que eu tô com sono. Tô cansado. Então, assim, bora, bora. Nossa, na primeira vez eu vou fazer 12 horas de trabalho, porque eu vou pra praia. Aí eu vou ficar 2 dias fora. Que isso. Dia 13 começa o curso. Finalmente, começa o curso. Dia 13, esse mês eu tenho que pagar a fatura do curso. Técnico. Vou fazer técnico de fotografia. Segunda, a sexta. Nossa, que puxa aqui. Que daí tem o curso? Aí tem a internet. Tem o trabalho. Tem o trabalho do curso. Técnico. Vou ter que auxiliar tudo isso. Vamos aguardar o processo. Assim, eu vou fazer o curso de fotografia. Desculpa, eu tô com a minha cara. Deixa eu colocar aqui. Enquanto eu faço aqui. Então, eu vou fazer o curso de fotografia, porque... Na verdade, deu um curso de coletivo. Ontem eu tava falando com um amigo do trabalho. Quase me deu um curso de coletivo. Eu ia fazer a enfermagem. Não, mas beleza. Aí eu vou fazer a enfermagem. Não preciso. Deixa eu ligar o meu carregador de celular. Porque assim... Vou lembrar quem ia buscar. Pra gente ficar... Juntos e harmonicos. Vou pegar uma volta depois. Aí eu preciso carregar meu celular. Esse daí eu vou estar acabando já. Então... Cadê o meu carregador? Cadê o meu carregador? Cadê o meu carregador? Cadê o meu carregador? Ah, eu tô indo. Ah, sei. E... Porque assim... A fotografia... Ela não é só foto. É vídeo também. É fotografia. Né? Então assim... Vai que me dê mais inspiração. Me dê mais força de vontade. Assim... Então eu vou fazer mais por causa disso. Ai... Que bosta, hein? Que bosta. Não dá pra colocar. Tem que tirar. Tá. Pronto. Pronto. Problema... Tudo horrível. Deixa eu avançar agora. Vamos ver se não tá. E... Foi? Vamos ver se foi. Tá carregando. Enfim. Então eu vou fazer a fotografia. Pra me dar mais uma abertura de visão. E pra mim aprender também, né? Um monte de coisa. Porque assim... Eu já ganho vídeo com internet. Eu gosto de fotografia. Eu gosto de vídeo. Eu gosto de criar conteúdo com internet. Eu gosto de criar conteúdo com internet. Só que eu tô muito sadiado. E tô fazendo mais. Porque é algo que eu já recebo. Então... É... Vai que seja bom. Não vou ficar cansada. Vou ficar cansada. Vou ficar cansada. Vou ficar cansada. Eu vou ter que... Chegar em casa. Deitar. E dormir. E... É... É... Provavelmente é isso. Ele vai dormir. Aqui em casa. Aqui em casa. Eu vou procurar. E... De novo. Tipo... Não... Que é assim. Normalmente aí ele sai durante a madrugada. Então... Fica aqui perto de casa. E tal. Eu gosto também da madrugada. Eu gosto muito da madrugada. Eu gosto muito tranquila. Então eu gosto. Ficar na rua. Começando. Ficar jogando pra fora. Aí depois isso. Às vezes a gente até vem pra casa. Dorme. Então assim. Eu gosto disso. Só que daí morreu. Acabou isso. Então agora a gente só vai fazer isso. De domingo. Nem de estábulo. É. Sábado pra domingo. Então assim. Vai quebrar uma boa rotina. Sabe? Então eu vou ter que chegar do trabalho. Vim pra casa. Dormir. Acordar e ser igual. Eu já vou aproveitar. Vou fazer caminhada. Na hora de ir. Na hora de voltar meio dia. Eu venho deslizando. A gente vai até perder tudo aquilo. Entendeu? O curso. Eu moro pra parar. O curso é no centro. E eu já decidi naquele curso. E a pé é de boa. E vou dar a pé também é de boa. Só que. Meio dia não dá. Até meio dia. Então não tem como. É isso. Então eu vou fazer mais o curso por essa posição. Pra me dar mais abertura de visão. E vai ser um março. Vai ser incrível. E eu quero fazer curso. E eu quero fazer curso. Prevencial. Não quero fazer curso. Curso de licitação. Não rola pra mim. Imagina. Trabalho com computador. Então aqui em casa. Como eu trabalho. 24 horas. No computador. Mas tem como. Eu trabalhar com computador. Cadê? E dá ainda mais um online. Mais um. Impossível. Deixa eu já pôr aqui. Puta. Acho que eu fiz muito. E é isso. Aí eu começo o curso. Dia 13. Aí vai ser assim. Dia 13. Eu vou dobrar no trabalho. Dia 13. Dia 15. Não. Dia 15. Eu vou entrar mais cedo. Eu vou entrar meio dia. E ainda bem que deu certo. Porque assim deu certo. Tanto início do curso. Como eu viajar pra saia. Por quê? Depois começa dia 13. Dia 13 e 14. Eu vou pro curso normal. Dia 15. Eu vou ter que sair uma hora mais cedo. Por exemplo. Umas 11 horas. 10 e meia. 11 horas. Eu fiz o curso. Depois eu já vou vir aqui pra casa. Entrar meio dia. Aí sai meio dia. Vou sair às 6. E eu vou pra praia. Sorteio de papo. Então deu certo. Diga. E aí é isso. Aí depois na próxima começa o curso de novo. Aí já vai. Vai que faz. Acordar. Seis. Vai ser bom. Vai ser incrível. Eu até também não quero. Por exemplo. Eu onde eu trabalho atualmente. Eu gosto. Eu gosto mesmo. É. Tanto que eu já tô lá quase. Vai fazer dois anos. Quase. E aí. Mas não é o que eu quero pra minha vida. Entendeu? Eu quero eu trabalhar pra mim mesma. Então. Não quero. É. Trabalhar para os outros. É. Trabalhar para os outros. Eu vou ficar assim. Eu fico incomodada. É. Não gosto. Não sei lá. É um trabalho bobo. Pessoal super bonito. Boa. Tem muito finozinho lá o outro. Mas o fino normal. Qualquer trabalho tem isso. Mas. É um trabalho muito bom. Se eu vou filho. É isso. Com filho. Se eu ficar falando pra vocês. Eu fico. Bom diazinho aqui. c hindira pra vocês. Elas. Tão mais um lado. awns que eu cortei aqui. Eu vou fazer um espinacinho aqui no seu peito. Acho que o meu colher do papel é melhor. Deixa eu gravar pra vocês aqui do outro lado, ó. Depois vem aqui, né? Eu tô... Não dá pra pegar o meu. Pronto, agora foi. Agora foi. Agora foi. Ó, a remédia aqui assim. Aqui eu vou colocar o celular, a cebola. Agora eu vou colocar até a remédia. Pronto. 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 Então, vocês não querem, então vocês não querem. vou pegar o queimora bom, o queimora tem que ir para o queimora Opa, gostosa, não, graça. Vou cortar pela metade, vou cortar o chão. Então vamos lá, opa, já vi um, vou colocar uma folha de louro. Vou colocar uma colher de louro à páprica. Vou colocar um pouquinho disso daqui, eu não sei o que que é. Vou colocar um pouco também. Vamos lá, vamos lá. 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 Hoje é sexta-feira, tá de folga. Bom, durmi bastante, agora já é quase três horas. Acordei, era uma em vinte, por aí. Durme, durme, durme. Enfim, vou começar um curso agora, dia treze. Hoje eu vou tentar fazer aquele biscoito do Round 6, fazer vídeo pro canal mesmo e tal. E é isso. Mas é isso que eu tenho de novidade pra contar. Que esse mês eu vou ralar, fazer bastante coisa. Hoje eu vou cortar meu tom, eu vou cortar meu cabelo. Enfim, gente, é isso. Tô muito animada pra esse mês. Então, bora começar. Que a gente vai, que vai. O lindo, você quer ir no shopping hoje. Então, queria ir pra ir na Renée. Precisa lá pra me desbloquear meu cartão. Que a Renée tem essa manhã de ficar bloqueando. Tem que ir lá. Já. Crotei o cabelo. Como vocês viram, deu certo o que eu ia pro cabelo. Ai, curta o cabelo dar uma melhorada, né, na autoestima. Aí o curfio do bigode também. Então é isso. Já tá show de bola. Agora eu vou comer. E aí eu vou tentar ver coisas pra mim fazer aqui. Aí já enviei a declaração informando que eu vou começar curto. No trabalho. É... Rargendemente. Daqui do cabelo. E aí, vou colocar um pouquinho aqui nesse negócio aqui. Que é da marca Arce de Aljane. Que é da... Não é muito bom, pero... Ele é bom, sim. Porque tem muita glicerina. Eu tenho quase nada de glicerina lá no conselho. Porque é mais preciso que eu vou fazer um bairro. Eu vou fazer um bairro assim, né. Esse negócio aqui que eu vou fazer pra falar. Se não é em banho, né. Enfim. Vou levar o meu como é que eu vou comer. Ahn... Não faço um bairro. Hum, fechadinho e fanguinho. Vou comer aqui, vendo algumas coisas na internet. Olha só. Bonitinho. Feitinho. Agora eu vou gravar... Pode querer. Bom. Eu vou gravar esses vlogs. Porque toda vez eu sou rico levando, 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 levando. Enfim. Ultimamos novidades. Sim, eu vou comentar o curso. Então, vocês vão ter os vlogs. De onde eu tô curso. Falando um pouco sobre o meu dia. Sobre o que eu aprendi. Então, vocês vão ter os vlogs online aqui. Esse vídeo assim. Que eu vou tá aprendendo. E tal. Então, vai ser bem legal. Espero eu. Seja bacana. E é isso. Então, esse mês. Vou começar o curso. Dia 13. Já começo. Vou viajar esse mês. Vou viajar com... Minha família. E... E é isso. Então, agora eu vou encerrar aqui. Porque hoje é domingão. Eu já vi no TikTok. Agora eu tô... Uma hora da tarde. Então, é isso. Deixe seu curtido. Se inscreve no canal. E até mais.